Alô, alô, alô galera do YouTube, tudo bem aí? Tudo certinho? Na paz, né? Na graça de Deus, beleza? Estamos aqui chegando para conferir o astral de mais uma semana, a primeira semana de outubro, né? E não se esqueça do quê? De se inscrever no meu canal, né? Estamos querendo chegar a 100 mil inscritos e eu preciso da sua força, preciso da sua inscrição, beleza? Olha aí, lua crescente até quinta-feira, dia 5, hein? Às 15h41, começa o reinado da lua cheia, que mexe muito com as emoções das pessoas. É favorável para declarar amor, viver momentos ardentes, mas também pede cautela para evitar conflitos perigosos, beleza? Agora então, o seu horóscopo. Áries, no trabalho mostre que leva a sério as suas responsabilidades e o seu esforço poderá dar bons resultados. Astral favorável para cuidar do corpo e também da saúde. O céu do seu amor está brilhando, hein? Pode se dar bem na paquera, mas no romance deve conter a possessividade. Touro, algumas mudanças podem acontecer no emprego, mas siga sua intuição e se expresse com clareza. Terá facilidade para fazer novas amizades. Redobre a atenção com o assunto financeiro. O céu do seu amor não está muito amistoso, não. Relacionamento à distância pode enfrentar turbulências. Alô, gênios! Bom astral para mudar de residência ou para mexer na decoração da sua casa, né? Associações ou parcerias de trabalho podem enfrentar tensões, hein? A família dará o apoio que você precisa para alcançar as suas metas. Já o céu do seu amor não poderia estar mais bonito. Você e a pessoa amada estarão mais próximos. Câncer! Para não se complicar nas atividades profissionais, procure se organizar mais, né? Astral favorável para rever pessoas queridas. E se tem habilidade para trabalhos manuais, invista mais, câncer. E o céu do seu amor, hein? Está um pouquinho agitado. Pessoa mais velha pode despertar e mexer com o seu coração. Valeu? Leão! Pode ganhar dinheiro extra até com facilidade, mas se não tiver controle, também vai gastar com muita rapidez, hein? Pode receber convite para assumir novas tarefas no serviço. O céu do seu amor está ensolarado, mas cuidado com discussão. Programa diferente vai agradar a pessoa amada. Virgem! Parceria no serviço pode fluir numa boa se você não for tão inflexível. Em casa, procure dividir as tarefas para não pesar para ninguém. O sol em Libra protege os seus interesses financeiros. O romantismo vai dominar o céu do seu amor. E quem está só pode ter surpresa espetacular. Libra! Foque suas energias no trabalho e nos estudos para alcançar aquilo que deseja, Libra. Ótima semana para iniciar atividades físicas e cuidar também da alimentação. Algo sobre documento vai exigir atenção. O céu do seu amor poderia estar mais brilhante, mas assunto ou pessoa do passado pode atrapalhar. E escorpião? Você vai se dedicar mais ao trabalho e pode receber recompensa, inclusive financeira, hein? Semana indicada para fazer contatos, fortalecer as relações e animar a sua vida social. Estrelas brilhantes domina o céu do seu amor que promete companheirismo e sexo quente. Sagitário! Evite atritos com alguém mais velho ou conservador. A sorte está do seu lado, inclusive em jogos e sorteios, hein? A influência de amigos pode ser fundamental para você conseguir emprego. Bonito e cheio de luz está o céu do seu amor. E se está de olho em alguém, confie em seu charme e aproxime-se. Capricórnio! Assuntos ou segredos do passado podem vir à tona. Será preciso encontrar equilíbrio de tempo entre o trabalho e a família. Novas experiências profissionais podem abrir as portas do sucesso. O céu do seu amor está brilhando até demais. Por isso, invista mais no diálogo com a pessoa amada. Alô, Aquário! Se precisar tomar alguma decisão, troque ideias com amigos, mas também ouça sua intuição, viu? Bom momento para fazer um planejamento financeiro, embora possa surgir obstáculo inesperado. O céu do seu amor está azulado, cheio de estrelas, né? Uma nova conquista pode estar a caminho, hein, Aquário? Peixes! Pode aceitar mais responsabilidades no serviço, mas aí terá que agir com jogo de cintura com chefes ou colegas. Pense mil vezes antes de emprestar o seu suado e bem guardado dinheirinho. Lado emocional um pouquinho frágil, viu, peixes? O céu do seu amor não está muito firme. Por isso, procure esclarecer logo qualquer mal entendido. Maravilha, galera do YouTube! Obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana para você. Saúde e sorte. E até domingo, se Deus quiser. E até domingo, se Deus quiser.